... do Couto, PDT do Paraná. Não. Total, 23 votos. Cristiane de Souza e Arede, do PR. Senhores, cabe a nós a tarefa de unirmos este país. E se as leis são para todos, se as pedaladas condenam Dilma, devem condenar também governadores como do meu Estado. Senhor Beto Richa, a sua hora está chegando. Meu voto é sim. Cristiane de Souza e Arede, PR do Paraná. Voto sim. Total, 60 votos. Diego Garcia, do PHS. Senhor Presidente, fui eleito por paranaenses que acreditam no... ...